Meu Amigo Tomate Deixa eu cheirar, deixa eu beijar de novo Copa mil e se encosto, nega pega fogo Deixa eu cheirar, deixa eu beijar de novo Esse nego tem um chamego, esse nego traz um repinto Sabe o que faço, pego esse nego e caio pra dentro Essa nega tem um molejo, essa nega faz meu momento Sabe o que faço, pego essa nega e caio pra dentro Olhar, 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 olhar Olha eu aqui, tô cheio de amor pra você Olhar, 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 olhar Tem cheiro de amor pra você Me deixar no ar aquele olhar Me aterrissou Vou pros braços desse amor Vou pros braços desse amor Um braço do meu alerão Olhar, 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 olhar eu Copa mil e se encosto, vina pega fogo Deixa eu chorar, eu chamar de novo Copa mil e se encosto, nega pega fogo Deixa eu cheirar, deixa eu beijar de novo Essa nega tem um molejo, essa nega faz meu momento Sabe o que faço, pego essa nega e caio pra dentro Esse nego tem um chumelo, esse nego traz um repito Sabe o que faço, pego esse nego e caio pra dentro Olhar, 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 olhar eu Tô cheio de amor pra você Olhar, 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 olhar eu Tem cheiro de amor pra você Tem cheiro de amor da Bahia, faz barulho, Salvador E deixou no ar aquele olhar Me aterrissou Vou pros braços desse amor Vou pros braços desse amor Quero ver você Vou pros braços desse amor Olhar, 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 olhar Olhar, 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 olhar eu Tô cheio de amor pra você Olhar, 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 olhar eu Tem cheiro de amor pra você Olhar, 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 olhar eu Tem cheiro de amor pra você Olhar, 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 olhar eu E aí?